Tem nove minutos, Cristaldo diante de Marcos Felipe Autorizado, lá vem o 19 do Grêmio Perna direita na bola, batida, espalha Marcos Felipe Defendeu o goleiro do Bahia E olha que foi uma paulada, uma paulada do Cristaldo Uma defesaça do Marcos Felipe E tomou aqui na Arena do Grêmio